Fala aí, povo bonito! Aqui é a Balena0202, trazendo mais um vídeo de The Sims 4 aqui pra vocês, senhores. E este não é um episódio das nossas séries de The Sims 4, né? Porque temos várias aqui no canal, já tivemos várias, centenas, milhares de séries de The Sims 4 nesse canal. E este vídeo não é uma delas. Como vocês sabem, a nossa série em andamento no canal de The Sims 4, que é o Desafio do Lixo ao Luxo, com a família Davis, está chegando ao seu fim, senhores. E aí, até eu pensar numa outra família, tirar uma ideia de que a gente possa estar começando uma série nova, né, senhores? Eu vou ir fazendo pequenos vídeos de The Sims que não vão ser uma série, né? E o vídeo de hoje vai ser um desafio que é muito conhecido, grande e forte na comunidade de The Sims, que é o desafio Ugly to Beauty. Que basicamente a gente vai pegar uma assim que é feia, né? Porque feia é o que você acha, o que é feio pra você pode ser feio pra mim, né? Não pode ser feio pra mim. Isso é uma questão de perspectiva, né? Mas a sua assim que é feia tem que virar uma assim que é linda, né? Também ao meu ver, é o seu ver, qualquer ver aí, né, senhores? Basicamente a gente vai pegar uma coisa estranha e vamos transformar numa coisa não tão estranha, né, senhores? Eu nunca fiz esse desafio na minha vida. Eu vejo muita gente fazendo. Eu fiquei curiosa e eu quero fazer. Então vamos ver o que vai sair daqui, hein, senhores? E se você não faz parte do Bom de Dois Bonitos, você não faz parte da melhor família do YouTube, moleque? Não perde tempo. Se inscreve, mano, clica no botão vermelho escrito inscreva-se que tem aí embaixo e vem fazer parte do Bond. Mano, pose do Bond. Você que tá em casa e eu aqui, vamos fazer a pose do Bond ao mesmo tempo, tá? 3, 2, 1, pose do Bond. Aí, você fez? Porque eu fiz, mano. Eu cumpri a minha parte. Se você não fez, volta o vídeo e faz junto comigo, fechou? Mas, galera, é o seguinte. Eu joguei aqui na galeria Ugly to Beauty Challenge, né? Que é o nome do desafio. E tem várias coisas muito loucas aqui, né, senhores? Olha esse cara, ele é vermelho. Tipo, o quê? Umas mulheres com umas orelhonas. Olha essa moça. Olha essa moça, gente. Mas vamos escolher aqui o nosso sim, senhores. Quem que vai ser a nossa feiosa ou feioso da vez pra virar o maior galã do pedaço, né, senhores? Uma pessoa de muita... Eu gostei. Bem, gostei dessa aqui. A gente vai transformar essa pessoa, senhores. Vamos lá. Muito bem, senhores. Temos aqui Jane Stoner. Meu Deus do céu. E ela tem um look um tanto quanto peculiar, né, senhores? Então tá. Mas eu sei que existem algumas regras. Por exemplo, a gente não pode usar nem nada pré-definido aqui do The Sims, né? Eu não posso, por exemplo, clicar no olho dela e escolher um olho novo. Tipo, não. Eu tenho que eu consertar esse olho manualmente, né, senhores? Fazer um negócio um tanto quanto doido. Mas a gente tem o que tá aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar como? Vamos tirar essa maquiagem, querida? Que não está favorecendo, né? Mas eu acho que é uma boa, senhores, a gente retirar a maquiagem. Até mesmo pra gente conseguir enxergar melhor, assim. Oi, querido. Tudo bom? Tá um close... Tá meio que um zoom um pouco desconfortável aqui, né? Mas tá. Cara, eu nunca fui, senhores, muito boa disso aqui, né, mano? Eita! Eita! Olha isso aqui! Loucura! Vamos lá, senhores. Vamos aqui. Na força, na foca e na fé e na garra. Ó, já tô conseguindo dar uma melhoradinha. Se eu mexer num olho, mexe nos dois? Mexe, ainda bem. Porque se eu fosse tentar deixar cada olho igual um ao outro, ia ser um pouco difícil, né? A sobrancelha dela, galera, eu acho que é tipo igual o cabelo. A gente pode escolher, né? Porque senão não dá pra mudar muito. Então, vamos aqui na primeira, que é a mais tranquilinha, a mais padrão, né, moça? Então vamos voltar a trabalhar nesses olhos aqui, querida. Que estão, eles estão um pouquinho caídos. Eu queria... Como é que sobe o olho dela, mano? Sobe, sobe o olho dela. Ah, nossa senhora, o que que eu fiz? Sobe o olho, diminui o olho, sobe o olho, diminui... Eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Eu desisti do olho, senhores, e tô tentando aqui... Ó, dá uma mudada na boca dela, ó. Já tá bem melhor. Eu só queria melhorar esse olho dela, que tá meio cagado, tá meio assim, ó. Tá desse jeito aqui, tá vendo? Tá vendo a semelhança? Então, parece que ela tem, tipo, uma sobrancelha aqui e outra em cima. Eu não tô... Eu não sei arrumar isso aqui não, entendeu? Meu Deus! Parece que ela tá loucaça. Aê, acho que agora tá de boa, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou... Ah, eu acho que é aqui, ó. Eu não sei! Ah! Botei o olho dela todo pra dentro. Deixa eu botar o olho todo pra fora. Será que eu... Como é que eu tiro essa segunda sobrancelha dessa mulher? Eu não sei! Minha filha... Ai, meu querido... Mas vamos lá, vamos tentar dar uma arrumadinha nesse nariz dela, que o nariz tá meio estranho. Vou aumentar aqui no modo detalhe. Isso aqui, essa bolinha dela tá muito bolinha. Vamos tentar diminuir o tamanho... A bolinha já tá no mínimo. Eu tô achando o nariz dela muito bolinha, gente. Como é que diminuiu... Assim... Tá melhorando, tá vendo? Eu botei a maquiagem, deu uma disfarçada. Não tá tão ruim quanto antes, né, senhores? A gente deu aí uma disfarçada. Ela é orelhuda? Um pouco, um pouco. Ela já tá ficando bonita. Eita, querida. O tamanho da cabeça dela, parece a Helena Gomes. Aí, ó. A orelha, vamos dar uma diminuidinha, né? Pra que ser tão grande, né, Monamu? A orelha dela é meio diabano, né, galera? Aê! Boa! Calma! É que tem coisa que a gente faz na... Olha só! Já tá linda! Já tá muito diferente, meninas! Tudo bom? Olha só! Meu Deus! E esse corpo, querida? Tudo bom? Vamos fazer o seguinte, galera? Eu vou deixar ela de biquíni. Pra gente ter uma noção, né? Primeiro, os peitos... O peito dela tava onde? Tava no chão, né? Ela tava quase fazendo embaixadinha com os próprios peitos. Esse ombro muito largo, querida? Não! Esses braços grandes. Diminuiuí. Como é que eu diminuo o braço dela, gente? Ai, meu Deus! Calma aí. Eita! Graciane Barbosa! Os peitos dela tá muito grandes também, gente. Diminuiuí. Não tá natural. Gente, ela é muito espichada, né? Ela é... Ela parece jogadora de vôlei. Tem como diminuir o tamanho do braço dela? O braço dela é muito grande! Isso aqui vai ser um pouquinho mais interessante. Um pouquinho mais difícil do que eu imaginava. Calma aí. Vamos lá. Vamos começar pelas pernas, né? Gente, esse joelho dela que não é no meio da perna... Eu tô confusa pra pega. Melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Tá vendo? Os peitos dela um pouquinho pra cá. Pode ser um pouquinho maior. Aê, ó. Vamos dar um pouquinho de curva pra essa moça. Um pouquinho de curvas. Bundão. Ela tem um bundão. Bundão. Vamos... E essa... A bunda dela? Eu tô achando a bunda. A bunda dela tá quase nas costas, gente. Desce um pouquinho essa bunda aí. Assim. Isso. Aê, moleque. Tamo... Tamo bem. Tamo bem. Eu sei que o cabelo a gente pode mudar, galera. Como é que a gente vai fazer isso aqui, mano? Calma. Meu Deus. Que isso, gente? É... 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 Ô, Taka. Ah, melhorei um pouquinho. Eu puxei o queixinho pra baixo. Aê, calma. Vamos dar um pouquinho de gordurinha pra ela aqui, assim. Um queixinho não tão fino. Aqui, assim. Ah, moleque. Nem parece que foi aquela mina que a gente pegou. Olha só. Mano, eu sou boa nisso. Eu sou? Será que eu sou? Eu não sei. Um rostinho um pouco mais cheio. Aê. Tira um pouquinho de bocheça. Um pouquinho aqui. Calma. Aê, moleque. Carão de fina. Hum, só não faz assim com a sobrancelha que não favorece, né, meu amor? Ah, galera. Entendi. Ih, a sobrancelha dela que tava alta, moleque, resolveu o problema. A sobrancelha dela tava aqui, ó. Desce um pouquinho pra ficar natural. Muito bem. Agora vamos escolher aqui a sobrancelha dela. Eu queria uma sobrancelha mais assim, ó. Tá ligado? Mais assim. Para tudo que eu prestei atenção numa coisa. O pé dela tá muito grande. O pé dela tá muito grande. Aê. O pé dela, eu acho que é o que tava me fazendo achar que as coisas estavam um pouco desproporcionais, senhores. Aê, só um pouquinho. Eu meto os pés de só um pouquinho. Aê, moleque. Ela tem uma cara de rica, né? De rica poderosa. Dona de marca de roupa, mano. Ah, moleque. Eu acho que eu só gostei, hein? Já deixa o gostei aí. Se você não é inscrito, mano, dezembro começou. A programação de férias do canal vai começar e você não pode perder nada. Então, botão vermelhista que descreva-se, vem fazer parte do bonde. E mais uma vez, segunda chance pra você que não fez comigo no começo do vídeo, hein? 3, 2, 1, posto do bonde. Aí, aí sim. Vamos lá. Acho que tá show. Acho que a gente pode partir para as roupas. Meu Deus. Essa aqui não é muito favorável, né? Definitivamente não. Mas aí é a parte que complica, moleque. Porque eu sou muito ruim de criar looks, né, senhores? Então, eu não posso ir fazer aquilo que eu fazia sempre de ir nos looks pré-definidos. Não, a gente tem que criar um aqui do zero, né? Gostei dessa calça. Super tendência. Hum, vamos ver uma brusinha pra ela, meninas. Tudo bom? Galera, eu até que curti ela sim, ó. Tá parecendo uma dona de negócios boladamente bolada. Cara, tem alguma coisa no sorriso dela que tá me incomodando, mano. Gostei. Ela tá parecendo uma corretora de imóveis muito boladamente bolada. Mas eu preci atenção numa coisa. Eu acho que eu tava meio que deixando ela com olheiras, tá ligado? Ferrou. Mexi na cara dela e não sei consertar. Meu Deus. O que eu fiz aqui, senhores? Ah, eu acho que eu... Eu arregalei o olho dela. Isso. Desce um pouquinho. Sem olhar... Meu Deus do céu. O que eu fiz? Eu caguei na moça. Meu Deus. Eu caguei muito nela, senhores. É, é. Dei uma arrumadinha. Dei uma arrumadinha. Eu até gostei desse cabelo dela. Assim, senhores, eu só vou trocar o brinco. Porque eu achei esse brinco meio brega. Mas eu gostei do lance dela ter brincão, entendeu? Gente, quem diria que eu ia tá criando uma assim de brincão? Poder. Poder. Gostei. Não tá daquele tamanho. Mas ainda dá pra ver que ela está usando brincos e os brincos são poderosos. Senhores, eu até que curti esse look aqui, mano. Eu não sei se vocês vão achar que fez muito sentido e tudo mais. Mas eu, real, curti esse look dela. Dá pra botar até um sapato vermelho. Mas acho que... Não sei. Um marronzinho. Um... É um make de salto. Eu não entendo muito. Eu tô um pouco confusa. Eu achei que a gente, mano, a gente fez uma transformação interessante aí. Ela tá parecendo uma corretora de imobiliária muito poderosa. Vamos só ver aqui algum outro penteado. Talvez a gente encontre algum mais impactante. Ela tá me lembrando um pouquinho a Dona Tela, senhores. Tô sentindo um déjà vu aí com a Dona Tela. Vou deixar esse cabelo aqui mesmo, moleque. Aí sim. Bom, esse vai ser o look casual dela. Curti esse aqui pra look social, mano. Botou os mamicos pra jogo. Eu achei que eu mandei bem aqui, mano. Eu manti o que veio com ela. Mas vamos colocar só um brincão, mano. Aí o brincão aqui tem que ser chamativo. Esse aqui é o look de Feliz Ano Novo, moleque. Haha, gostei. Calma aí que tá faltando sabe o quê? Joias. Tá faltando joias. Tá faltando poder. Aqui, ó. Ouro no pescoço dessa mulher. Tá faltando ouro. Roupa atlética, gente. Não vou mexer porque a roupa atlética dela tá muito mulher rica que vai pro camping. E eu gostei. Eu gostei. Talvez eu colocaria só um bonezinho nela. Porque ela tem muita cara de quem vai pro camping de bonezinho. Ah, haha. Senhores, eu tô tentando aqui dar o meu melhor, entendeu? Eu não sei se esse é o melhor, mas eu tô tentando, entendeu? Mas, ó. Curtir. Curtir. Tá como? Preparada pra ganhar muito dinheiro. E pode crer, olha, que as aspirações dela é isso mesmo. Ela quer ser fabulosamente rica. Ela é segura de si. Maligna e amante da música. Ô, louco, rapaz. Ela pode ser empresária. Ela é, tipo, empresária da Rihanna, tá ligado? Sei lá. Alguém muito poderosa. Ela tem cara de quem dormiria assim, senhores. Combinandinha. Com aquele, sabe? Aqueles pijaminhas de seda. É tipo isso. Falando, deixa eu ver se tem alguma coisa que parece essas pijaminhas de seda. Isso aqui? Não. Esse aqui parece pijaminha de seda. Ai, com tudo combinando. Roupa de festa, cara. A roupa de festa dela, vai, tipo, uma festa depois do VMA, mano. Eu acho que tinha que ser um vestidão. Tinha que ser um vestidão. Tem que ser um vestidão elegante. Joias. Tem que ter joias. Gostei. Achei que ficou linda. E a roupinha de banho, eu só vou mudar o cabelo dela. Porque esse cabelo, né, não tem nada a ver. O biquíni, eu curti esse verdão, moleque. Passei um batonzinho na boquinha, senhores, só pra dar uma corzinha. Mas eu acho que isso faz com que o nosso desafio do Ugly to Build esteja completo. Cara, eu confesso que eu gostei bastante do resultado. Vamos comparar aqui como ela era antes, né. Por favor, eu acho importante. Ela era assim, senhores. E ficou assim. Uma mulher rica, poderosa e seguríssima de si. Olha essa roupa aqui, formal, pra ganhar uns prêmios. Olha essa elegância aqui, senhores, pra ir numa festa onde a Rihanna, cliente dela, ganhou vários prêmios também. Eu vou até salvá-la na minha biblioteca, senhores. Vai que vocês querem que ela seja a nossa mais nova protagonista aqui de uma série de The Sims 4, fechou? Mas comenta aí uma nota de 0 a 10, quanto eu mereço nesse desafio, senhores. O seu mandei bem ou não. Se vocês querem ver mais esses tipos de vídeo, de mini desafios curtinhos aqui de The Sims 4 no canal, comenta aí e não se esquece de vir fazer parte do bonde, o melhor bonde do YouTube, o bonde dos bonitos. Clica na minha cara que tá aparecendo ali do outro lado pra você se inscrever. Deixa o gostei pra tá ajudando, ajuda pra caramba, galera. Então deixa o like, se inscreve, soca ali a minha cara, clica nela, assenta o dedo nela e vem fazer parte dos bonitos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, loira, e eu fui!